Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não conhece, eu sou o Roberto da GSL Técnica, hoje eu vou vim com um vídeo aqui pra mostrar um pouquinho o dia a dia da GSL Técnica, hoje eu tô com alguns BOzinhos aqui na loja pra estar resolvendo, né, que é um Mi 8, que não sobe, é Bluetooth, nem funciona o Wi-Fi, né, a linha de RF, também tem um tablet aqui que tá com, tô testando o teste de consumo dele, né, um tablet da Apple, né, é um iPad 5 do nosso cliente aí, né, que tá aqui alguns dias e a gente tá testando o consumo aí porque deu uma enxada na bateria, entendeu? Fizemos a troca da bateria, então só estamos acompanhando ele pra ver se não vai acontecer novamente pra gente poder ir entregando pro cliente funcionando 100%. Também tem um Xiaomi Mi 9T, troca de tela, troca de tampa traseira, né, também tem um Note 7, troca de tela, tampa traseira e vidro na câmera, entendeu? Tem bastante serviço, graças a Deus, hoje o dia tá promissor, entendeu? Não tenho o que reclamar, vou tá mostrando o dia a dia da gente aí, né, hoje eu vou lá pra outra loja, vou fazer algumas coisas que estão pendentes, né, pra poder tá adiantando a bancada, Mas hoje o dia começou daquele jeito, graças a Deus, sempre promissor, sempre prosperando, né, então ó, tá aqui a bateria, tô fazendo o teste de consumo dele, na fonte de bancada, já tô acompanhando aí um, já me fiz uma meia hora já, entendeu? O voltão deu uma saída, foi lá levar o nosso amigo, o serviço, né, então é assim pessoal, a gente tá correndo atrás do nosso ganha-pão aí, entendeu? A bancada, graças a Deus, tá bem organizada pra quem viu, último vídeo, se você não viu, vai aparecer aí no card, último vídeo da eu mostrando a iluminação da loja, né, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu só virar a câmera aqui, né, Eu apertei o botão direito, ó, já tá carregando já, né, ó, 31%, já descarregou umas 4, 5 vezes já, coloquei pra carregar novamente, né, durante a semana, tá aqui ó, o consumo de carregamento, entendeu? Então, por si, o tablet aí tá carregando, vamos continuar testando pra não voltar mais, já voltou duas vezes já, né, e sempre é pau de bateria, Então o que acontece, agora eu coloquei uma bateria melhor, né, e o que acontece, esse tablet, o rapaz, ele colocou pra carregar no 12 volts, Então, acabou dando e ficando a parte de linha de carga, né, o flex, fiz a substituição, na primeira vez, beleza, mas agora começou a encher a bateria, aí ele mandou de volta, troquei a bateria, agora a gente vai tá aí acompanhando pra ver qual é o funcionamento do tablet, né, vamos ver aqui, ó, Certinho, não tem nenhum problema, depois eu só vou fechar só e tchau e bens, entendeu? Esse aqui é o Xiaomi Mi 9T que eu tinha falado no vídeo, né, o Xiaomi Mi 9T, só tô esperando chegar a tela e tampa traseira, aqui do Note 7, é, já chegou a tela, já instalou a tela, já chegou a tampa traseira, agora só tá faltando o vidro, entendeu? O vidro não chegou ainda, esse aqui é aquele Mi 8T que eu tinha comentado no vídeo, tá vendo? Esse Mi 8T aqui, ele já passou pela mão de outro técnico, acabou trincando, né, aqui a parte de cima, tá vendo? Acabou trincando aqui a plaquinha, né, infelizmente eu não vou mexer nessa placa aqui, por quê? Como já tem serviço executado nela, eu não vou perder o meu tempo, entendeu? Então, porque aí passa orçamento pro cliente, o cliente não quer, então vou devolver pro cliente, entendeu? Ele tá com pau, né, fizeram aqui um trabalho, né, na parte do PMIC, IFPMIC, né, mas o que acontece? O problema não é na parte de gerenciamento, mas sim na parte de RF, entendeu? Acabaram arrancaram a blindagem, jogaram temperatura, é um aparelho que liga, sim, mas pro evitador de cabeça, né, tem um trinco bem aqui na parte de cima, porque não dá pra ver, né? Vamos tentar dar um zoom, deixa eu tentar dar um zoom ali pra vocês verem Tem um trinco, deixa eu tentar focar, peraí Tem um trinco bem aqui, ó, chega mais perto, ó, o trinco ali, ó Tem um trinco na parte de cima, entendeu? Deixa eu voltar pra cá Voltei Entendeu? Então, praticamente não vai valer a pena mexer nessa placa aqui, porque assim, o orçamento de conserto é 390 Mas como tem um trinco aqui na parte de cima, mesmo se eu raspar e fazer o trabalho, não vai ficar 100% Futuramente pode vir dar problema de novo, então eu vou descartar esse Mi 8 aqui, entendeu? Mi 8 comum, então eu não vou perder tempo com esse aparelho Beleza? O voltão deu uma saída, né, a bancada tá a milhão, né, deixa eu só virar a câmera aqui Então, pessoal, mostrei aí pra vocês, esse é o dia a dia da Genicel Técnico, só correria, pauleira Entendeu? Essa semana aí, vai só ter esse vídeo, provavelmente amanhã a gente vai fazer alguma live Entendeu? Eu só tô esperando a confirmação do dom, né, vamos voltar e fazer as lives no canal da Genicel Técnico Mas se for fazer live, eu aviso vocês, tá bom? Avisa aí, deixa aí na descrição ou no post do canal da Genicel Técnico, beleza? Então é isso aí, se você não é inscrito, inscreva-se, deixa aquele like, compartilha esse vídeo Precisa de manutenção do celular? Entre em contato aí pelo telefone da Genicel Técnico que tá aí na descrição, tá bom? Então hoje, mostrei um pouquinho da bancada, mostrei do dia a dia, né Falei um pouquinho sobre os aparelhos que estão ali, que é o Xiaomi Mi 9T, né, e o Xiaomi Mi 8 E o Note 7, que não tem jeito, também mostrei o tablet também, né, que tá ali em teste Pra ficar 100% aí pra eu poder entregar pro cliente, tá bom? Deixar, agradeço, falou, valeu, até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho